Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tal. Boa tarde, boa tarde. Assim, eu tenho... Tens um problema de coexistência com os cadeiros. Há uma dúvida, há uma questão. É para o piso. É para o almoço. É para o almoço, é piso, acho. Diz, diz. Tens um problema de coexistência com os cadeiros. Tens, não gosto. Eu tenho aqui isso preparado de duas formas diferentes. Para vocês vão dizer qual é que querem. Tenho PowerPoints e no final o vídeo ao estúdio. Ou então sou eu e vocês. E vocês é que mandam a comunicação. A que serve? A segunda? A segunda? A segunda? Está bem. Então... Para quem não conhece, eu sou o Vida Pauli. Estudei no Wizzell. Trabalho na Nova Base. O meu dia a dia é web. Webforms, SP.net. O que é que é que vamos falar hoje? Vamos falar do Vida Pauli. Primeiramente, o web, o fato de que eu faço coisas em SQL Server, em 2008, em 2005, no passado fiz coisas também em 2000, fiz coisas em Google Forms, e isso é o .net desde a primeira versão, no .1. Portanto, desde aí, tudo que tem a possibilidade de manter atualizado o vídeo. É o meu dia a dia. O que é que vamos falar hoje? Vamos falar do Quartos. E o que é que é o Quartos? 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 O que é o Quartos? O Quartos é o Quartos? O que é o Quartos? O que é que eu tirei deste site? O que é que eu tirei deste site? O que é que o site do Quartos tem? O que é que o site do Quartos tem? Tem tudo aquilo que eu preparei para esta apresentação. E depois cheguei ao final e disse assim, bá, isto é um site da Play. Deixa lá como é que é o site. Depois cheguei ao final e o seu site disse, ah, bom, não está bem. Uma semana inteira e está aqui tudo. E então pensei assim, com esta situação, quais é que as dúvidas que me amem à cabeça? O que é que as questões? Se disseste isso de uma determinada framework, que vos dá suporte a implementar algo deste gen, onde é que as questões de tudo vai? Foi isso que eu pensei e é isso que eu vos quero perguntar a vocês. Pergunte para o meu responde. Eu pergunto para as respostas. Está bem? Já estou a ver quem está acordado, quem está a dormir. Quem funcionar ganha uma t-shirt do IA9, que é uma cor com azul bastante interessante. O Regílio já disse o nome da cor, mas ele não está aqui. Não é. É um schedule? É um schedule. É um schedule. É um schedule. Quem quer necessitar esta framework. Um schedule é instanciado, muito mais. Um schedule é uma framework que foi toda desenvolvida com base, um padrão de effectively. ou seja, tudo o que é instâncias, tudo o que é necessário ocorrer para executar alguma coisa para alguém, tens sempre uma factor responsável. Tens uma factor responsável por instanciar um objecto de chama, que implementa o IA4, a schedule, que tem instrumentos de dois tipos de base. Isto é uma framework, que é implementada em C-Sharp, que é implementada em C-Sharp, tudo aqui é extensivo. Tens alguém que se chama o QuartFactor, responsável por ir às configurações e carregar todo o teu quarto a essas configurações. Onde é que ficam essas configurações e como é que estão? Onde é que ficam as configurações e como é que estão? Configurações são baseadas em dois esquemas. Tens um esquema baseado em XML e tens um esquema baseado no próprio tipo deles. e os esquemas são... Espera, né? Esculpe, eu não sei. Eu só consigo me dar isto. Ok. Vocês lá em cima, nos config sections, tem uma section name quarta, que aponta para a pessoa que sabe tratar aquele tipo de configurações e coincidência, eu sei que eu vou configurar isto. Ou seja, é tudo claro, sabe o nome e o valor. E cá em baixo, tem toda a prestagem de todas as configurações que atualmente... Isto é um... Está preparado para o primeiro exemplo que eles têm. Vocês lá têm todos os exemplos aqui nomeadamente também os tipos de configurações que vocês conseguem fazer. Eu vou mostrar isso agora por 100 minutos e o meu site está lá tudo fácil. Vocês conseguem fazer isto baseado em configuração de CDML e ainda tem outros. Estão aqui? Eu levo cheio de... Ah, está certo. Este é o primeiro... Eu tenho aberto, não é? É. Tem outros. Alguns que eu não sei. Basicamente é um cheiro de configuração. Isto também tem aqui. Isto é difícil de levar nada. Mas basicamente é um cheiro que existe aí. Um fecheiro tais, onde tens o nome daquilo que eu te vou meter, já o nome deste aqui, igual ao nome do valor que eu te vou meter. Sim. É destes três tipos de configurações. Agora, podes meter o CCNL, podes meter o fecheiro, esse fecheiro que típico deles, onde o que quiseres. Podes ter uma base de dados, podes meter aí um servidor e perguntar para o que queres mostrar o valor. Então, o que quiseres, para distanciar a parte. Podemos mostrar um exemplo? Queres um exemplo de como é que ele é? Uma pergunta a outra. Quer ver um exemplo de como é que ele é? Sim. Então, é assim. No site dele, temos disponibilidade de como é que ele é só. A parte da Juliana. Aqui, tu tens aqui 15 exemplos de utilização. Temos o Simples. Eu também acho que a gente pode ver. Temos o Simples Job. Temos um Tron Trigger. Temos um Color Job. Temos um Job State. Temos um Miss Fire. Temos um Bad Job. Temos um Anti-Expertenado. De a volta. Trabalhamos um Muito bom. Temos um Forex em um Spectre. Temos um Tableto. Temos um Tableto. Temos um Tableto. Temos um Tableto. o que está aqui a acontecer é o exemplo 1, é um simple job, um simple job é instanciado por toda a sua configuração de memória, é só uma aplicação que o ender, ele vai a todos os objetos que são instanciados em memória, cria o objeto responsável por descontar a execução, instancia o objeto responsável por descontar a execução, todas as suas configurações e isso, portanto, é esse mesmo job. Isto temos aqui a ver a hora de início e a inicialização do quarto, tendo ali o grow, grupo 1, porto job, 1, isto está aqui a esperar 90 segundos, é o tempo que eles têm a rolar, isto está ao gostar de parecer original ao grow, o que temos aqui a querer foi uma aplicação cliente apenas, existe também a configuração, nós temos o cliente servidor, como é que isto é suportado? Estamos a falar do mesmo, da mesma DLL, o quarto ponto DLL, o mesmo object model, o mesmo object model que pode ser instanciado, mas em sítios distintos, tu podes configurar o cliente e o servidor com base no mesmo esquema de configuração, um instanciado como sendo o cliente e o outro instanciado como sendo o servidor e a comunicação já da baseada na autentamódica. Não, mas há uma pergunta que foi interessante, isto vai funcionar? Não ocorrer qualquer coisa, não é? É, mandei ficar agora, uma aplicação, mandei ficar uma aplicação, uma consola de queixo, instanciados ao objeto? Isto é um, claro, isso é um tempo, não é? Não, não se está a restrição, não é? Não, não se está a restrição, não é? Não, é só isso, claro. É isso que eu estou a dizer, mas essa configuração é a uma aplicação de um consola de um consumo, ok? É um minto que está sempre em cima, porque, alguns põe-lá-lá alguém era a parar e ele está dentro por um determinado interesse, um porto qualquer, à escuta para o pedido. Essa razão, identificamente, se faz por aquela configuração que eu disse, por um servidor que quer um serviço de Windows, que está à escuta num determinado porto de um portão de interesse, é essa pessoa que te pergunta se ele corre neste jogo e etc. Podes fazer agendamentos de jogos e tudo mais, portanto, mas tem que ter forma de ter o ETRs e coisas assim. Podes fazer agendamentos de jogos, sim. Fazer agendamentos de jogos, sim. Fazer agendar, de uma forma de fazer o ETRs, saber onde tem que utilizar e saber acudar, como mais. Sim. Isso é suportado como? O object modod e experimentos têm duas entidades responsáveis com essa funcionalidade. Tens alguém que é o JOB e tens alguém que é o TRIGGER. TRIGGER é a pessoa, é face-face, e depois tens implementações específicas do que é que pode ser diferente do TRIGGER. E o TRIGGER o que é que diz? O TRIGGER diz-se assim, eu vou executar o JOB que ele está a me associar, e vou executá-lo quando, nos tempos e nos intervalos de tempo e nas alturas que tu me quiseres que é para executar. Ou seja, afim e acabo o TRIGGER, executou o JOB, o JOB tem sua implementação priva da iJob, que é um ETR lá dentro do que é o Execute, e lá dentro do TRIGGER o teu código todo, o que queres fazer? Não sei o que queres fazer. Não sei o que queres fazer. Quando aquele TRIGGER foi para ser disparado? E o TRIGGER é que eu tenho? O TRIGGER é que eu tenho? O TRIGGER é que eu tenho? Acho que o TRIGGER é que eu tenho? Eu tenho a classe base do TRIGGER, e depois tenho um simple TRIGGER, basicamente o simple TRIGGER permite definir um conjunto de... tempo de início, tempo de fim, tempo de intervalo, quanto é quanto tempo é que eu vou correr, e quando a palestra é o meu tempo de limite, ou se não tenho tempo de limite, se fico vivo para sempre. Depois tens outro, que é o CROWN TRIGGER. O CROWN TRIGGER é bastante interessante, porque para mim, é de uma expressão de sintaxe própria, e que eles inventaram, não sei se você já existia, tu consegues escrever a expressão e dizer, olha, a expressão com que tu vais executar é esta, e tu na expressão consegues definir tudo. Na expressão consegues definir os intervalos de tempo, consegues definir quando é que vai começar, quando é que vai acabar, e toda a configuração que tens disponível na documentação para o TRIGGER, consegues através de uma dessas expressões. Essas expressões que são, meu Deus, que têm-se extensas, complexas, e outras mais simples, que nem precisas de fazer, por ter um total simple TRIGGER, que dá esse porto. A citaxe do CROWN TRIGGER vem do Linux, que é o programa que trata... Isso queres usar. O que é o CROWN TRIGGER, Isto deve ser porto, isto queres usar tudo. Isto e o CROWN TRIGGER é muito mais avançado do que o CROWN TRIGGER. Significativamente mais. Eles usam a mesma sintaxe, porque toda a gente já está habituada a essa sintaxe. Isto é a implementação, por exemplo, da mesma zona, isto não quer em Java. Pois é, isso é o porto da Java. Sim. Portanto, portanto, especificamente... Ok. Há muitos temas, por exemplo, estão montados sobre o fechamento. Chegamos fechados, se nasce a revista, faz com eles. Temos trabalho. Temos TRIGGER que fazem. Certo. É assim. Certo. E tu podes configurar todos os seus TRIGGER, não só em memória, ou então em base de dados. Consegue estudiar 9 TRIGGER deles? Consegue estudiar 9 TRIGGER deles? O que é o limite de possibilidade? O que é esta diretoria? O que é esta diretoria? O que é esta diretoria? Isto não é responsabilizado de alguém que estivesse a organizar os TRIGGER. Se alguém, um instrumento qualquer, se estava a ter uma diretoria, quando não apareceu na diretoria, avisava alguém. Mas o plano de discutir é sempre baseado em tempos. E em tempos de discussão, não é intervalo de tempo. A pergunta que podes fazer é ao contrário. Passaram 5 minutos. Já chegou alguma coisa esta diretoria? Não. Não. E essa aqui é? Se é o TRIGGER das TRIGGER, a pergunta é se ter um TRIGGER, que ao invés de ser disparado por tempo, pode ser disparado por uma ação do sistema. O que é? Que é as coisas mais diferentes. Pode fazer. Como assim, pode ser que tu derivas de TRIGGER, e a derivar de TRIGGER faz o que tu quiseres. Sim. Faz o OneStone. A pergunta é, nativamente tens quadro para isso? Tens quadro para isso? Tens que customizar para ter isso? Sim. Podes customizar. Não. Isto é uma STK que existe numa DLL, parte de um DLL, e diferencias isto nos seus projetos, portanto queres usar um tipo de schedule, que queiras customizar, mas é admitido. Na apresentação anterior ao acabamento, talvez fizes uma pergunta sobre o schedule do SKA, por estudo, etc. Como é que estamos? Eu? Sim. Ah, sou o Jono. Sim. Qual é a pergunta que tu fizeste para o schedule do... Ah, se dava para agendar, para ordenar o índice da tabela. Sim, certo. Ainda associado a isto, imagina agora, porque é associado ao índice da tabela, mas só se o índice tivesse o valor metido das mãos. O quarto, eu disponizo alguma coisa, que é que tu consegues executar um determinado job, baseado em regras. E como é que tu implementas esse tipo de comportamento? Existe uma coisa também aqui, que são os Lissmans. Tu associado à associação de um job, pode distanciar o Lissmans. E os Lissmans despoletam constantemente os teus ifs. Diz lá, se um determinado índice atingir o valor tal, é outro. Esse Lissman vai fazer essa lógica. Então eu quero executar ali o outro job, qual é o valor tal. Outra coisa a ter em conta, é que um determinado job pode estar associado a mais do que um trigger. Se por alguma razão esse trigger acontecer ao mesmo tempo aquele job ou outro que o jogo está associado, o último a ser executado fica numa espécie de monarquia, não é monarquia do jogo, de misfire job. Ou seja, da próxima vez que o motor do quarto se for à procura de jobs para executar, vê os misfires e executa imediatamente outra vez os misfires. Pode não executar. Tu podes configurar isso... Existem regras de configuração para misfire do género de executa imediatamente, executa como se nada tivesse acontecido, ou seja, na próxima vez, executa como se nada tivesse acontecido, mas intui a indicação de que o gajo foi misfire. Portanto, e se eu tiver uma trigger que dispara por exemplo 30 segundos para fazer aqui um jogo, e em um dos jogos demorar a 60 segundos, ele só vai disparar o próximo jogo quando aquele acabar, não vai interromper-se no procedimento, a distância que vem... O quarto, a estrutura do quarto que o motor tem, já agora... Pode ser que vai estar assim, e eu posso mostrar este slide. Eu chamei da arquitetura, espero que me faça ainda ninguém. Bem... O quarto, quando instanciado, up and running, é isto. No seu terceiro. O que é que nós temos? O quarto pode ter um simple thread pool, eu estou aqui a pôr-me num dos objetos, por isso, não levo num número em nome. O simple thread pool, o que é que tem? Instancia o meu quarto, se queres ao thread, passa a vir em lookup, à procura de coisas que estão. Quando encontro uma coisa que está para o seu job store, é instanciar tudo o que for necessário para aquele job. Os jogos podem estar guardados em dois tipos de existência, plantar em memória, e apontar novas dados. A gente vai acabar com um livro aqui. É como está no teste de slide. É? Pronto. Filas com prioridade. É? Filas com prioridade. Filas com prioridade não têm. Aqui o que tens, tens alguém ali a correr, tens um conjunto, um número de threads que tu defines na configuração, queres ter tantas threads disponíveis e todas as threads que estejam a ocorrer, se tiver alguém a correr, é pedido a outra thread. Então, vai buscar o do show, e isto vai responder à tua segunda vez. Os dois com prioridades devem ter vários instantes. Digo. O quarto. O quarto disponibiliza um pote permitido, com uma arquitetura de pássaro. O pote permitido também a restante do local, assim. De certa forma, consegues, durante alguma disponibilidade. Não é que é grande disponibilidade. Deixas com prioridade? Bom, então, tens de estender. Estou com sorte. Tanto sempre. Agora, a tua pergunta era, porque é que tu fazias se... Imagina que eu tenho um jogo que não pode correr em simultâneo com outro jogo do mesmo tempo. Sim. E imagina que eu tenho uma briga para disparar 30 a 30 segundos. Certo. E há um problema com esse jogo que não é mais de 30 segundos. Certo. Não faz. Arranca no segundo, logo no segundo 30, ficam ali, metem-me os dois em paralelo, porque é que é um campo que aconteça. Sim. Ou então, o outro só dispara outra liga depois do jogo acabar. Não, porque tu tens aqui um conjunto de 3, sempre que existe alguém que ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu, Não, o miss-fire de jogo é válido para quando tu tens dois perigas a subir para o mesmo jogo. sem ter esse cenário de todas as perguntas. Não, 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 imagina que eu tenho um processo de qualquer complexo que só pode... Sim. Tem que ser feito sequencialmente, não é? Sim, sim. Aí o que eles recomendam, baseado neste quarto ponto net, é que use um listener. tu executas um jogo, um jogo, quando chega a um determinado ponto, o listener é notificado, e o listener então, o executa e manda-se para o jogo. Vês aqui tipo uma cadeia de dependências que garante a sequência entre o jogo. ali já mandaram parar, alguém mandou uma pergunta para acabar? Está bem, podes perguntar durante o almoço? Podem perguntar durante o almoço? Um dos outros. 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 É uma opção? É, é. Então para cenários web é um pouquinho aborrecido. Diz? Para cenários web é um pouco aborrecido. Temos que ter uma coisa por meio. Temos aqui a falar-se de uma framework que é baseada, depois já existe há um bom tempo, e a tecnologia foi para eles conseguirem uma pedra realmente já, para a gente ter um motivo para o conhecimento que eles têm. Ah, para a gente ter um motivo. Sim. É o que eles disponibilizam, mas para o conceito de esta forma de capturar isto de novo em desenvolvimento à medida. Eu vou falar um bocado nisso que eu tive, eu usei esta framework em ambiente do banco, e o que pedi era ter um motor, para poder ter um motor de schedule, e que isso está sob um conjunto de jogos. Você diz isto é, neste momento, que ele está em produção, e está a funcionar. Desculpe, eu estou no cenário web e se tem mais um docento para o outro ou outro. Sim, mesmo. Um docento imenso para o serviço. Não sei. O que eu implementei foi uma aplicação de Silverlight, em que basicamente é uma consola, imagina a consola de cálter como Windows, é uma aplicação de Silverlight que vai um serviço da UCF, para o processo, então, aqui terá-lo com o quarto, e devolve-te a dar-nos uma ação dos jogos. Diz, o quarto. Imagina o cenário, tem um sucesso, 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 tem uma garantia de que a máquina já correta, ou seja, mandata para a máquina de jogas, e assim que a máquina de fora é iniciada, que os que arranjam, os jogos, tem. Isto é configurável? Tu tens a possibilidade de dizer um diga, olha, quando isto vai arrancar, mas se faz, depende da importância de fazer, quando arrancar, não vai ver todos os jogos do cantão lá que me deixam, para ver quais é que são aqueles que são a concorrer e mesmo que estejam a oportunidade. E esse daí, ele começa a ir com isso, que estão dizendo isso. Pela ordem das suas brigas, mas não vai. Isto é uma oportunidade muito abasta, mesmo que esteja. Sim. Isto já responde, não sabe. Tipo o ganho, e o que vai-lhes, quando disser-se, se queres ou atuir, ou se fazeres o código, mas que queres que gostar. Customização, nos triggers, e nos jobs que queres invocar, e como os queres invocar. Nunca te aconteceu, que eu ouvir a janela de, se queres ou não, de uma determinada aplicação que tu fizeste, depois deste de volta, ah, eu queria mesmo, era ter isto aqui a disparar, aqui no intervalo, que não é no intervalo, mas sim, calculado no segundo a 11. E é esse tipo de customização que eu não tenho. E quantos jogos tu tinhas, e quantos serviços que has no Windows, que tinhas instanciada, para ter diferentes jogos, a executar, em diferentes alturas, ao que vier na mesma altura, ou se fosse o mesmo processo, mas em diferentes alturas? Sim. Sim. Vamos ao primeiro. Sim. Sim. Entendemos? Estou sabendo. Espero que tenham mais dúvidas, mas espero agora que fiquem fria. Aplausos. 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 Se tu apenas precisas de executar coisas com uma determinada polaridade e excessa de polaridade, tu é o maior do computador. O tag-frame, propriamente, custo do Azure, ou seja... Está, portanto, estamos em custos, já é uma hora. Se custos falam em... O custo falam em... Não, portanto, é só, vou te aprovar a sexta. Obrigado.